Me conta um pouco mais sobre a sua história. Faz um ano que eu tenho broxado. Mas como assim broxa? Eu não tô conseguindo... Peraí, peraí, peraí. E seus amigos? O que que é? Como é pra você ter uma chefe mulher? Acho que ela tá no praímo. Pra ela, de praia, beleza, zero a zero. Porra, ali é diferente, né? Diferente o como? Me ajuda numa coisa. Então não é só porque ela tá sendo simpática, que ela quer transar, não. Aí é. Nada pra caralho. Não, eu tô mudando a coisa sem perguntar pra gente o que a gente acha da coisa. Tudo bem que também a coisa só era boa pra gente. Ah, gente, quem quer coisa? Eu vou mudando a coisa do nada. Tem má coisa vindo por aí. Puta que pariu, o que que é coisa? Homens, estreia segunda, 18 de março, às 10 da noite. No Comedy Central.